Olá meus amigos, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso canal Leonardo Santos aqui em mais um vídeo para vocês. Pessoal, e neste vídeo aqui nós vamos mostrar as principais diferenças. O nosso prédio número um, o prédio raiz, o primeiro prédio e o nosso segundo empreendimento. Se você quer ver as principais diferenças, então não perca esse vídeo, bora lá para o vídeo galera. Meus amigos, esse aqui é o nosso prédio raiz, o prédio número um, onde tudo começou, vou mostrar as principais diferenças. Para você ter uma ideia, o portãozinho aqui é apenas um, porque o terreno aqui só tem 10 metros de frente, eu coloquei ali o portãozinho no meio como entrada, entrada privativa e tal, e aí quando você precisar sair o carro, abre o grande. Aqui pessoal, o nosso primeiro aqui, ele tem aqui um trifásico, esse trifásico aqui é 16mm para tocar as 6 kitnets, toca de boa, já tem 4 anos funcionando, eu tenho apenas aqui um relógio de água para sustentar aí essas 6 kitnets, na verdade ali são 3 caixas d'água de 1000 litros, ou seja, 1000 litros para cada 2 kitnets aí pessoal. Esse aqui, vamos mostrar para vocês aqui, uma das principais diferenças né, olha esse aqui, o terreno, esse terreno meu aqui pessoal, ele tem, ele tem 10 por 20 né galera, tem 10 assim de largura, por 20 de comprimento. Você pode ver aqui ó, que tem 2 carros, dá para botar até mais um aqui ainda né, 10 por 20 ó, aqui na frente aqui acho que tem 4, 4,70 se eu não me engano né. Então é isso meus amigos, aqui eu vou mostrar para vocês aqui, aqui o estacionamento de bicicleta também que eu fiz né, sempre está dando bem legalzinho aqui né. Pessoal aqui, é onde eu bolei né, no meu primeiro projetozinho aqui né, está vendo, eu não tinha muita referência, então eu fiz aqui ó, como é que eu fiz né, para individualizar por dentro, eu coloquei esses reloginhos aqui sabe galera, já tem 4 anos funcionando comigo, perfeitamente, você veja ó, olha o tamanzinho da caixinha né. Olha como é que eu fiz, a caixinha por fora, fiz isso aqui, aí aqui eu tiro a foto, para poder saber o consumo das pessoas que estão ali dentro. Esse aqui, já tem 4 anos funcionando galera, 4 anos funcionando aí, perfeitamente né, fechar por aqui, depois eu fecho ela. Então meus amigos, esse predinho aqui, você pode ver que vocês vão perceber que ele é um pouco menor né, pouco não, é bem menor né. Aqui é o nosso cano, que desce lá de cima lá do nosso telhado ó, está vendo, é aqui é onde a capta água, a água já sai para a rua. Aqui eu coloquei essas pedrinhas intertravadas, está vendo, como é que eu fiz aqui, ela não imposta nem nada. Vou botar um pouquinho aqui mais para cima, são 3 aqui embaixo, cada kitnet dessa aqui tem 36 metros quadrados. Uma dessa aqui é um pouco maior do que o nosso primeiro né, do que o nosso primeiro prédio, vou mostrar para vocês aqui. Ó, aqui mais um mês aqui, ou dois eu vou dar uma pintura geral nele né, já tem 4 anos que eu não dou uma geral aqui, você pode ver que ainda está, está bem legal ainda né. Só que tem alguns retoquezinhos para fazer, então eu já vou dar uma pintura geral né. Aqui os vidros na frente, você pode ver que eu coloquei blindex na época, coloquei tudo, 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 tudo blindex, daqui da porta da cozinha e tudo né. Vou mostrar um pouco aqui dentro, o acabamento, como é que é ali dentro ó. Todas elas estão ocupadas, todas elas estão acumulando. Ela está vendo essa escada aqui pessoal, eu fiz ela um pouco estreita né, porque o espaço que eu tinha né, ela tem 90 essa escada. Tá vendo que eu coloquei até debaixo ali ó, então eu fiz ela um pouco mais estreita do que, do que, do que a, do meu outro lá você vai ver, mas eu fui porque o espaço que eu tinha né galera. O espaço que eu tinha era esse aqui ó. Não tem jeito né, quando você faz aquilo que você tem no espaço né. Olha aqui eu fiz um colonialzinho, tá vendo. Esse aqui eu optei por um colonialzinho. Ali é uma pracinha né, ali é um campinho lá, que as criançadas jogam bola, tá vendo. Essa aqui é a vista galera ó. Seis kitnets de 36 metros quadrados, aqui até um pouco grande, na outra eu até diminui, vou mostrar pra vocês lá. Mudei algumas coisas. Veja que aqui eu fiz um colonialzinho ó. Fica bonito, fica galera, fica bem bonito né. Ó, tudo bem limpinho, já tem um tempão que eu não passo por aqui, mas a galera aqui limpa bem. Bem limpinho, eu vou tô falando baixo aqui, porque eu acho que tem gente dormindo ainda, tá meio cedo né. Eu vi que tem gente lá, quase que levantando agora. Esse aqui um inquilino botou essa cadeira aqui, porque ele gosta de ficar olhando lá, pra tarde, lá pra pracinha. Então, esse aqui meus amigos, é o prédio raiz, é o nosso primeiro prédio né, onde começou, começou essa loucura toda. Vou mostrar pra vocês o tamanho do terreno, o tamanho do espaço que a gente tem, aqui de cima, tá vendo. Essa aqui é a nossa primeira kitnet meus amigos, agora eu vou mostrar pra vocês. De repente você quer ver por dentro aqui, tem vários vídeos aqui no canal, mostrando como que é por dentro. Então, como já tá tudo alugado, não tem como entrar né pessoal, não tem como entrar dentro da casa das pessoas. Mas, se você quiser aqui no canal tem vídeo mostrando tudo aqui por dentro, que eu mostrando, reformando, pintando, toda pronta, toda mobiliada. Então, é só você olhar no nosso canal e agora nós vamos lá, pro nosso novo prédio lá. O prédio número 2 galera, o prédio que a gente acabou de construir agora em dezembro. Bora lá pra gente ver as principais diferenças do nosso segundo prédio. Meus amigos, esse aqui já é o novo e famoso, conhecido né. É o prédio número 2 né pessoal, é onde nós tivemos aí as nossas atualizações. Já pra perceber a diferença, ó, eu continuo com um trifásico, tá vendo? Um trifásico apenas, depois eu vou mostrar pra vocês lá dentro. Mas esse aqui é de 35 milímetros, porque lá dentro eu tenho 10 apartamentos agora galera, ó. Esse aqui eu coloquei um portão aqui individual, tá vendo? E o portão pra passar o carro nesse aqui, ó. Temos aqui algumas coisas, né, como o terreno aqui é bem maior, já temos calçada, calçamento, tá vendo pessoal? Tudo muito, muito legal. Aqui eu já tenho já dois relógios de água, um relógio de água pra encher duas caixas d'água de mil litros e um relógio pra encher três caixas d'água. Eu optei por fazer isso aqui. Também aqui na minha região tem questão de cada relógio desse aqui, um consumo de água, né. Então se eu colocasse aqui apenas um relógio, de repente eu ia exceder muito o limite, né. Aí quanto mais você excede, mais você paga. Mas aqui tá de boa aí, né pessoal? Tá de boa mesmo, ó. O nosso upgrade, pessoal, aqui não tá dando pra ver perfeito, né galera? Mas quando o sol bate aqui na parte da frente, isso aqui fica tudo igual tivesse estrelado, né. A noite então fica muito bonito com a luz do poste, clareia aqui. Então esse aqui, pessoal, já é o nosso primeiro, né. A nossa primeira diferença aqui do... A nossa evolução, né, que nós fomos tendo, pessoal. Agora aqui dentro, o que você percebe aqui é a diferença? Eu quero que você veja aqui o padrão, pessoal. O padrão praticamente é o mesmo, né. O layout, as coisas... A única diferença é que o terreno lá tem 10 por 20, né, do primeiro predinho. Aqui não, aqui já tem 12 por 36. Então só aqui na frente, pessoal, eu tenho 10 metros aqui, ó, de garagem. Dá pra botar 4 carros assim, conforme aquela posição que tá ali, né. Só que aqui, pra você ter uma ideia, com 10 morador aqui, né, 10 inquilinos. Eu não tenho aqui, o que eu tenho aqui, o máximo aqui é 2 carros, só. Então por isso que eles colocam ali. Então olha só, tudo, ó, você pode ver que o bloquinho aqui é o mesmo, né, de lá. Só que aqui eu mudei aqui a forma de colocar no chão, né. Eu acho que assim fica mais charmoso, né, fica mais bonito. Veja aqui a diferença, pessoal. Aqui, ó, tem 5 metros e 50, então estacionamento com força, né. Olha, o que você vai ver na diferença, as adaptações que eu fui fazendo e as mudanças, né. Entre as familiarias, tá vendo que o cano que lá fica aparente aqui, ó, eu fiz esse, essa coluna falsa aqui, né. Então o cano de água sai por ali. Aqui, aquela ali, a parte de cano de, da calha é por ali, cano de água sobe por ali. O fio da internet sobe por ali. Futuramente, aqui é uma caixinha de passagem também do fio da energia solar, que eu vou colocar lá naquele canto ali, né. O transformador, os nossos relógios. Então, você consegue ver aqui a diferença, né, pessoal. É claro que lá eu não tinha o recurso que eu tenho hoje pra fazer esses aqui. Não tinha um ponto de referência, um ponto de partida. Essas quintinetes aqui, elas têm 30 metros quadrados cada uma. Então, praticamente o mesmo layout de lá, um pouquinho só menor, galera, um pouquinho menor, né. Questão de 40 centímetros, mais ou menos menor, mas o mesmo layout. O acabamento de lá também é muito bom, como o daqui também é. Lá é um pouco mais amplo, é seis quintinetes, mas é um pouco mais amplo. Então, você começa a perceber, ó. Aqui as portas eu coloquei de alumínio, com essas básculazinhas aqui pra poder o inquilino. Que a maioria aqui trabalha, tá vendo? A maioria, você vai ver, porque todos eles deixam com a portinha aberta. Tanto daqui, quanto da cozinha, tá vendo? Por quê? O que que acontece? Eles vão trabalhar durante o dia, o vento fica entrando aqui e circulando dentro da casa. Fica perfeito, não precisa deixar a janela aberta, né. Então, essa aqui tá funcionando exatamente como eu pensava, galera. Como eu projetei, o pessoal tá utilizando exatamente da mesma forma, tá vendo? Então, esse aqui foi o upgrade e esse aqui, pessoal, é o cargo-chefe aqui da Albu. Todo mundo gosta, né? Você viu lá que as minhas quintinetes lá, a questão da energia, né? Veja que a base praticamente é a mesma, tá vendo? Eu dividi por dentro com os reloginhos aqui, né? O cabo vem por essa coluna falsa aqui, né? O cabo de 35 até chegar aqui. E aqui eu fiz essa estrutura de alvenaria. Coloquei uma mármore ali em cima ali. Mandei fazer essa portinha aqui. Tá vendo que aqui, até os próprios inquilinos, eles podem acompanhar. Eles vêm aqui, tiram foto pra poder ver o consumo deles. Então, até eles podem acompanhar. Eu coloquei essa partezinha de vidro. Fiz até uma fechadurazinha aqui. Agora, tá vendo aqui? Aqui onde eu fiz aquela... É o upgrade lá. Lá é tão pequenininho que vocês viram aqui. Tão grandão, ó. Tão grandão, tá vendo? Disjuntor. Esse aqui eu comprei no Mercado Livre. Essa espinha de peixe aqui, tá vendo? Conecta no disjuntor geral. Tem um disjuntor geral aqui. Outro disjuntor geral lá. O neutro, terra. Então, cada disjuntor desse aqui é uma kitnet, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aí, kitnet 1, 2, 3, 4, 5. Eu até numerei aqui, né? Pra poder, se precisar, desligar aqui. Aí tem muita gente que fala, Ah, mas se você desligar a kitnet, você tem que desligar aqui. E aqui é fechado. Se não, tem aqui. E dentro de cada kitnet também tem o seu disjuntor, né? Também tem o seu disjuntor. Isso aqui é caso precisar de ligar, né? E os nossos reloginhos, galera. Ó, tá vendo? Todos eles marcados certinho. Tudo funcionando perfeitamente. Tudo reloginho 220, né? Porque o meu chuveiro aqui é tudo 220. Então, esse aqui foi um upgrade que nós fizemos. Tá vendo? Aqui eu mantenho sempre fechado. A chave fica comigo. Mas se o cara quiser acompanhar o consumo dele, é só acompanhar aqui, ó. Tá vendo? E ali é um inquilino chegando na hora do almoço. Que eu já tô gravando aqui quase na hora do almoço, né? Chegando pra arrancar, né? Tá vendo? E essa aqui, pessoal, eu fiz essas coisas aqui pra botar a bicicleta. Tá vendo? Por que que acontece? Logo no início, pessoal, eu terminei aqui em dezembro, né? Uma correria danada, os serralheiros tudo ocupados. Então, fiz meio que iniciei sem essas negócios de bicicleta. O pessoal tinha que encostar na parede, que não tinha jeito, né? Só que começou a borracha do guidom da bicicleta na parede. Aí eu falei, não, não. Aí os pessoal conseguiram fazer pra mim. Graças a Deus aí. Tudo certinho pra botar as bicicletas. Então, fica tudo bem organizadinho, né? Aqui o nosso... Veja os upgrades que eu fui fazendo. Eu fui vendo as necessidades que eu tenho. Aqui eu tenho o meu mocharifadozinho, com a minha chave. Tudo perfeitamente. Aqui eu guardo vassoura, rodo. O piso que sobrou, né? Pra fazer algum retoque. Um pouquinho de tinta que, às vezes, sobra pra gente fazer algum retoque na parede, alguma coisa. Ainda não precisa, mas sempre que precisar. Então, eu deixo guardado certinho aqui dentro. É resistência de chuveiro. Essas coisas, pessoal, que eu preciso pra manutenção, né? Aqui você veja que a escada, a diferença que eu fiz lá, né? Aqui você veja que eu deixei esse vão aqui. Muita gente me pergunta, por que, Leonardo, você deixou esse vão? Porque esse muro aqui, pessoal, não é meu, né? E se um vizinho aqui, de repente, reclamasse que eu danifiquei o muro dele, ou que eu encostei dentro do muro dele, pra evitar tipo de problema, né? Eu dei uma recuada, perfeitamente. Aqui eu corro a calha, não tem problema nenhum, eu tenho espaço pra fazer isso. Vamos fazer tudo conforme, né? Pra não aborrecer ninguém, pra não ter problema com nada. A escada aqui eu já fiz com um metro livre, né? Pode ver que até o piso, pessoal, que sobrou lá da minha outra escada, eu coloquei aqui, tá vendo? Sobrou umas duas caixas de piso, se eu não me engano. Ou uma caixa e meia de piso. Eu só comprei o restante, ó. Botei o mesmo piso aqui, o antiderrapante, piso bom. Veja a diferença, né? Do tamanho, né? Até a mesma cor. E aqui também, eu optei por fazer. Lá vocês viram que eu mostrei a vocês. Lá tem a colonialzinha, né? Então, colonial, lá em cima, aqui, eu já puxei na laje, né? Aí já foi questão de economia, galera. Pra mim, economizar aqui, porque aquilo ali, aquele material é caro, é demorado pra fazer. Então, aqui, só na laje mesmo, aí. Vou mostrar pra vocês aqui, lá no final. É... Olha como é que tá ficando. Como é que ficou, né? Aqui é bastante comprido o corredor, né, galera? São cinco kitnets aqui em cima, né? Vou mostrar pra vocês daqui pra lá. Olha o tamanho do espaço, né? Isso aqui é a nossa fossa, né? Como vocês que já é do canal sabem, a nossa fossa. Pode botar carro em cima. Foi feito com coluna, com viga, com tudo, sem problema nenhum. Então, essa, pessoal, praticamente, é a diferença do nosso primeiro prédio, do segundo prédio. Aqui é 30 metros quadrados. São dez unidades. Dez unidades. O inquilino tá aproveitando o sol aqui pra dar uma secada ali na roupa de trabalho dela, eu acho, né? Porque tá tudo alugado. Então é isso, meus amigos. Essa aqui é a diferença das nossas kitnets. O que você achou? Me deixa aqui embaixo nos comentários. E aí, meus amigos, o que vocês acharam da evolução aí, né? É claro que esse aqui eu tinha um pouco mais de terra, né, pessoal? Já tinha um pouco mais de recursos, já tinha mais experiência. E a gente foi vendo os pontos que precisavam melhorar aqui e ali, até que nós chegamos aqui, né, pessoal? Nesse prédio aqui. Mas e aí? Você já começou a construir suas kitnets? Você tem alguma dúvida? Me deixa aqui embaixo nos comentários. Porque eu acredito, pessoal, que a gente tem que ir aprimorando, né? E de repente, se eu construir mais um novo prédio, com certeza ainda eu vou aprimorar algumas coisas que já tá aqui, né? Mas já tá, pra mim, aqui já tá de bom tamanho, né? Mas nada que a gente possa melhorar um pouquinho ali, ajustar um pouquinho cá, ver o que foi diferente de um lado, do outro, o que é melhor de uma coisa, o que é melhor de outra. E aí nós vamos evoluindo. Porque o sentido da vida, pessoal, é a gente evoluir a cada dia, né? Ser melhor amanhã do que nós fomos hoje, do que nós fomos ontem, né? Se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative os sininhos, compartilhe os nossos vídeos. Se você quiser fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, o link tá na descrição da vida. Pessoal, fiquem todos com Deus, um abraço e até o nosso próximo vídeo.